Olá a todos vocês. Bom, gente, vem aqui fazer um vídeo aqui explicativo. Eu tive um debate aí, algumas pessoas assistiram. E o debatedor, o Luiz Cris, infelizmente, quando a pessoa não tem argumento, a pessoa começa a levar para o lado apelativo, o lado pessoal. É quando a pessoa não tem nenhuma capacidade. Mateus 19, 9. Aí, não sendo por causa de fornicação, o que casar com um repulhado também de comércio de adultério, a parte em negrito, só para vocês entenderem. A cláusula, não sendo por, na narrativa de Mateus, ocorre de duas formas. Aí nós temos parectos lugus porneias, exceto por questão de prostituição, e merreite porneia, exceto por prostituição. É provável que as testemunhas tal total utilizaram da passagem de Mateus para fim de similaridade. Aí nós temos, entretanto, as outras testemunhas, a palavra adultério no lugar de prostituição, e vocês vão entender o porquê, pois o vocábulo prostituição estava relacionado à questão de incesto. Se você não sabe quem é incesto, você vai pesquisar, tá? Da época, o que está de comum acordo com a maioria dos pais das igrejas e outras testemunhas, que está aqui, está aqui, está aqui, cada código, símbolo aqui, é o manuscrito, tá? Aí, Mateus 24, 36, só alguns eu peguei. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. As palavras, nem o filho, ou o decorrius, são atestados pelas seguintes testemunhas. Então, dizendo que realmente o filho também não sabe. Se ele é divino, é Deus, como quem não sabe naquele dia, né? A Irineu colocou de uma certa forma, a Origins colocou de uma outra certa forma, quem quiser saber, adquira o produto, vai saber. Entretanto, a expressão é metida pelas seguintes testemunhas, ou seja, por outro lado, os melhores representantes do Alexandre no Ocidental contém a frase, ou seja, alguns pais da igreja quiseram tirar a expressão nem filho, para não dizer que ele não é divino. Aí eu pergunto, essa variante altera uma doutrina cristã, senhores? Altério, o camarada me fala aqui, não. Aí eu acho que o Daniel Wallace e outros não sei o que está acontecendo, né? Também são todos apologistas crentes, lógico que vão defender a tal da emerrância bíblica. Mas comigo não tem isso aqui, não. Como eu não sigo nenhuma religião, então é o preto no branco, e o fato está aí, tá? Quem quiser depois pesquisa e adquira o produto. Já é pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem advir. A expressão inegrito também não existe, tá? A parte inegrito é uma adição intencional pelos copistas que procuraram conciliar com o capítulo 24, 44. O texto mais curto é tido melhor por várias testemunhas para o capítulo 35, aí pode-se Sinaítico, pode-se Alexandrino, pode-se Vaticano e por aí se vai, tá? Só para vocês terem noção, o camarada diz que isso aqui não é doutrina, não. A vinda de Jesus, arrebatamento, não é uma doutrina cristã? Então, altera ou não altera? Altera, senhores. Ele está falando que 1%. Esse 1% que é de variação, o camarada vem falar para mim que não altera a doutrina cristã. Aí a prova, tá? Conta a fato, não existe argumento. Lucas 1, 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois da curada investigação, de tudo de Jesus, aqui é o Evangelho de Lucas, que os pais da igreja alteraram para colocar que o Evangelho de Lucas teve inspiração. Que o Evangelho de Lucas, e deixa bem claro que não escreve por inspiração. Olha o que ele diz. Igualmente a mim me pareceu bem, depois da curada investigação, de tudo de sua origem, date por escrito recentíssimo, teófilo, uma exposição em ordem. A expressão igualmente a mim me pareceu bem, em tóxica moi, é atestado segundo os melhores manuscritos, papapá, entretanto outros manuscritos atestaram o vocábulo com uma pequena variação. Qual que foi? Olha aqui. Essa conveniência, que é o que Lucas escreve por conveniência, é bem clara nos textos gregos. Ou seja, nenhum manuscrito grego colocou outra forma para denotar inspiração. Entretanto vários copistas, insatisfeitos com Lucas, por não ter feito nenhuma menção explícita de inspiração em relação ao seu evangelho, eles os copistas fizeram o que? Acrescentaram a seguinte expressão, pareceu bem a mim e ao Espírito Santo. Descrevê-los por sua ordem, isso conforme as versões antigas. Então alguns pais da igreja foram lá e colocaram a expressão pareceu bem a mim e ao Espírito Santo para denotar o que? Inspiração no evangelho de Lucas. E aí? Altera ou não altera? Está alterando até o próprio evangelho de Lucas, né, senhores? Que não tem nenhuma inspiração. Mas vou continuar. Revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A expressão revelar ali o Espírito Santo cai em alto que cremate encontra seríssimos problemas, pois o escritor fala sobre revelação mesmo Jesus ainda criança. Ou seja, uma deturpação brusca por parte do culpista onde alguns pais das igrejas como Diodoro, Cirilo, relataram a seguinte expressão e teve, papapá, assim também confirma o corte esbrixianos, avulgato e outros pais, etc e tal. Lucas 4, 41 e também demônios, saiu demônios clamando, dizendo, tu és o Cristo. Aí todo mundo está vendo? Os próprios demônios já estavam dizendo que Jesus era o Messias. Ô, senhores, a expressão em negrito não é atestada nos melhores manuscritos, tá? Já o pai da igreja é tetuliano, relataram outra coisa e por aí se vai. Lucas 6, 20 então olhando para os seus discípulos bem-aventurado vós os pobres porque vosso é o reino de Deus e aqui eu termino. Olha que interessante isso. Após a expressão pobre que é roipitopoi alguns manuscritos inseriram a palavra de espírito ou topneumat então pobres de espírito isso muda? Muda. Por que muda? Porque quando Jesus diz assim ó, vamos pegar o português que interessante isso que não muda a doutrina cristã. Quer ver? Então olhando ele para os seus discípulos dizendo-lhes bem-aventurado vós os pobres se eu coloco o espírito é uma coisa se você tira a palavra de espírito sabe o que Deus está dizendo? Porque vosso é o reino de Deus está dizendo que os que tem dinheiro vai tudo para a boca da onça vai tudo para o inferno então bem-aventurado vós os pobres porque vosso é o reino de Deus agora se você coloca pobres de espírito aí tanto o pobre o pobre financeiramente tanto o rico ele sendo o pobre de espírito e o pobre sendo o pobre mas sendo o pobre de espírito deles é o reino de Deus agora se você não coloca a palavra espírito fica como senhores? só os pobres vão para o céu e os ricos vão para a boca da onça agora eu pergunto e aí? as variações alteram ou não alteram a doutrina cristã? então quando você quiser debater qualquer um quiser debater comigo venha com conteúdo e se não tiver não me provoque não me procure e após perder como alguns colocam aí o professor perdeu o debate não gente é que eu não estou disputando com ninguém simplesmente estou esclarecendo aquilo que as pessoas me davam agora se você não se nenhuma pessoa quiser debater comigo não tiver capacidade não debate e se não debater não leva para o lado do pessoal não porque você vai ser processado e isso não vai ficar legal tá certo? um abraço um sucesso até a próxima tchau tchau tchau